Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 5 Irmãos, é fundamental sermos um, mas é impossível ser um sozinho No corpo de Cristo, no reino de Deus, é impossível ser um sozinho Agora é fundamental, o anseio de Deus, não é só que estejamos juntos, mas que sejamos um Agora é impossível ser um sozinho, não te faça um sem o outro E as vezes a nossa visão limitada da grandeza de Deus, ela não diminui quem Deus é Mas diminui a ação Dele em nós Diminui a ação Dele em nós, não diminui quem Deus é, mas diminui a ação Dele em nós E nós temos aprendido isso, com todo mundo que a gente conversa, parece que aponta para o mesmo lugar Toda conferência que você vai, parece que todo mundo está pregando a mesma coisa Agora, só o pregar, o Senhor tem me falado esses dias, Luiz Se você pregar a verdade, pregar que eu sou o caminho Comunicar a verdade, mas não transmitir vida Você tem que transmitir vida nesses dias A vida, a zoe, zoe de Deus, a vida plena de Deus Amém? Então, só pregadores de informações Nós vamos acrescentando informações e vamos colocando informações em cima de informações E informações que não são utilizadas, elas vão virando lixo intelectual na nossa mente Ou seja, coisas que a gente não faz sentido E isso nos cansa Isso nos cansa E aí, por isso que está tanta gente cansada Porque não é um cansaço só físico agora, é um cansaço também mental É um cansaço, é uma ansiedade que parece que ela nunca cumpre o seu propósito E não cumpre mesmo, porque a ansiedade é andar na frente daquilo que Deus determinou E o pior, que o ansioso, ele sempre Ele começa a botar todo mundo ao seu redor, também nesse mesmo lugar De ansiedade Ele cria um ambiente de ansiedade E um ambiente de ansiedade é perigoso Porque a gente fica falando com Deus, Deus vai dar vitória Deus vai fazer Deus isso, Deus aquilo E muitas vezes isso tem um prazo para acontecer que não é respeitado E quando esse prazo não é respeitado É perigoso, irmãos Amém? Eu estou vivendo coisas hoje com 50 anos de idade Que Deus falou para mim quando eu tinha 30 Faz 20 anos atrás Ontem, dia 1º de dezembro, fez 22 anos Que eu voltei para o Senhor Dos 14 aos 28 anos eu fiquei fora da presença de Deus Com 28 anos eu voltei Ontem fez 22 anos Com 28 anos Então eu ouvi coisas com 30 anos Que está se cumprindo hoje E parece que quando começa a se cumprir A gente não desfruta Por quê? Porque o cumprimento não é do nosso jeito É do jeito do Senhor Amém? Sonhos que eu sonhava Coisas que eu queria E elas estão acontecendo É uma realidade viva hoje Em nosso meio aqui Mas parece que Porque a gente quer viver tudo isso sem problema Não é? A gente tem aquela visão assim De o barco chegou do outro lado Ancora o barco e aí vai desfrutar Não Às vezes você tem que trocar o pneu do carro com ele andando É ou não é? Às vezes você tem que trocar o pneu do carro com ele andando É que nem que você vai naqueles teleféricos Já viu? O carrinho não para para você entrar não Você tem que correr do lado dele E pum Entra para dentro Existe algo que está acontecendo E por causa disso Aí a pessoa não consegue entrar naquele carrinho que está passando Ela se joga Ei, espera outro carrinho Fica tranquilo Vai passar outro Amém? Então nós temos que ter esse cuidado E o problema é que Muitas vezes a gente vai ficando morno na obra de Deus Porque as coisas não vão acontecendo E o morno, irmão O morno não é o frio que está esquentando É o quente que está esfriando O morno é o quente que está esfriando Não é o frio que está esquentando, não O cara era quente Era fervoroso Era cheio Aí as coisas não começam a dar certo Aí começa a esfriar Vai ficando morno E é terrível isso Então nós precisamos Ter uma consciência da presença de Deus No ambiente e nas nossas vidas Porque a presença de Deus É ela que vai determinar até onde eu vou Com tudo isso que o Senhor colocou na minha vida Hoje eu quero falar um pouco disso Sobre essa coisa gostosa Eu vejo assim Uma transição de autoridade no Brasil Eu vejo Uma transição de autoridade Uma transição de riquezas Uma transição de poder Pela simplicidade do serviço Pela simplicidade da comunhão Então nós temos que pensar nisso Ontem nós tivemos uma reunião Quinta-feira de obreiros aqui Eu até falei um pouco sobre isso Sobre perseverar Porque a Bíblia diz Que a igreja primitiva Em Atos capítulo 2 ou 3 Não me lembro Diz assim Que a igreja primitiva Ela perseverava Na doutrina dos apóstolos Na comunhão No partir do pão E nas orações Você sabe o que é perseverar? Perseverar é continuar Mesmo que os motivos Não estejam evidentes Perseverar é quando você Não tem motivo para continuar Você não tem força para continuar Você não vê clareza E você tem que continuar Perseverar Você só consegue Perseverar no meio de tribulação Por isso que é a tribulação Que produz a perseverança Pastor, mas eu queria ser Um homem de coragem O que é que produz coragem? Medo, amigo O problema é que a gente quer ser O que Deus nos chamou para ser Mas a gente tem dificuldade De lidar com a matéria-prima Que Deus nos deu Para ser o que Ele nos chamou Para ser Ou seja A matéria-prima da cura É a doença A matéria-prima da prosperidade É a miséria Não, mas eu vou mudar esse país Eu vou Ei, não se cura a miséria Com cesta básica Quando João Batista Mandou perguntar Para Jesus Se ele era mesmo Jesus Ou deveria esperar outro Jesus mandou dizer Para João Batista Em Mateus 11 Ele diz, vai e diz para João Que os cegos veem Que os mudos falam Que os surdos ouvem E aos pobres É pregado o evangelho Do reino de Deus Ou seja Eu não tenho que deixar De servir os irmãos Que estão em necessidade Eu tenho que servir Dar de comer Dar de vestir Estive preso E fosse me visitar Estava doente Tudo isso eu tenho que fazer Agora eu não posso substituir Uma cesta básica Pelo evangelho do reino Melhor, o evangelho do reino Pelo uma cesta básica Eu tenho que dar de comer Mas tenho que pregar O evangelho do reino Não se cura Miséria Com assistencialismo Então são coisas Que nós precisamos aprender Agora nós vamos aprender Só no relacionamento Perseverar Pastor, onde eu vou Eu tenho ouvido Vai estar vindo Avivamento Sou Brasil Está vindo Avivamento Deixa eu te reposicionar aqui Debaixo de uma palavra Do espírito Enquanto não tivermos Uma consciência De pecado Por favor Não tenha uma expectativa De avivamento Nós precisamos ter Uma consciência Primeiro do pecado Do lugar que estamos Para poder ter Uma expectativa De onde queremos chegar Primeiro nós precisamos Ter uma Uma consciência De arrependimento Uma consciência De se desfazer De algo Porque se eu não tiver Uma consciência Do pecado Do que adianta Eu ter uma expectativa De avivamento Ele não virá E ainda eu ficarei frustrado Mas avivamento Tem que vir Não vai vir avivamento Enquanto não abundar O pecado Porque onde abundou O pecado Superabundará A graça de Deus Então eu preciso Ter uma consciência Do pecado Que a igreja Está vivendo Que a nação Está vivendo Para poder me reposicionar Em relacionamento Mas não Quando eu vejo Um pecador Eu me afasto dele Quando eu vejo Alguém Servindo outra religião Eu me afasto dela E ainda cito a Bíblia Como? Poderão andar juntos Se não tiver de acordo Eu não estou falando De ecumenismo Eu não estou falando De ecumenismo Eu estou falando De influência De você entrar Para influenciar pessoas Entrar em ambientes Para influenciar Amém? Oh irmão Deus sempre tem que levar Alguém lá Como um pé de cabra Para abrir a porta O problema é que Quem quer ser pioneiro Quem quer ser primeiro Quem quer dar A mão a palmatória Quem quer sofrer Pela causa Quem tem essa causa Coletiva no coração Irmãos A igreja Ela precisa ter a luz Na cabeça Mas ela tem que ter fogo No coração Para aquilo que ela está fazendo Se não só luz Não adianta Então primeiro Vamos ter uma consciência Do pecado Consciência do lugar Que habitamos Para depois ter uma Perspectiva Ou uma expectativa De avivamento Precisamos ter os dois Uma expectativa E uma perspectiva Amém? Porque está chegando Os dias De nós Construir as coisas certas Não é só denunciar As erradas É construir As coisas certas Porque só denunciar Errado É fácil Isso não me compromete Só vou denunciando Agora eu tenho Que aprender Que denúncias E críticas São coisas diferentes Críticas Ela Ela está firmada Numa alma insatisfeita Numa alma ferida Denúncias proféticas Elas partem De um espírito Indignado Contra o pecado Amém? Denúncias proféticas Não pode Ah, esse cara Só fala mal da igreja Ei Não confunda crítica Com denúncias proféticas Por isso que Nesses dias Deus está tratando Dos líderes Deus está tratando Dos pastores Nós Quem é pastor aqui? Pastora? Pastor? Quem dirige igreja? Quem dirige pessoas? Quem cuida de células? Quem cuida de gente? Você cuida de gente De alguma forma Numa casa de recuperação Debaixo de uma árvore Num viaduto? Então você está pastoreando Escute Esses dias São dias de construir As coisas certas Então não vai adiantar Só pregar Só comunicar Nós temos que transmitir Deus tem que vazar Por nós E tocar as pessoas Deus tem que vazar Por nós Amém? Nós já lemos não, né? Então vamos lá 2 Samuel capítulo 5 Todas as tribos de Israel Vieram a Davi Em Hebron E disseram Somos teus ossos E tua carne Já antes Sendo Saul Ainda rei sobre nós Era tu que saías E entravas com Israel E também o Senhor Te disse Tu apacentarás O meu povo em Israel E tu serás chefe Sobre Israel Assim todos os anciões De Israel Vieram ao rei Em Hebron E o rei Davi Fez com eles Aliança em Hebron Perante o Senhor E ungiram Davi Rei sobre Israel Da idade de 30 anos Era Davi Quando começou a reinar E reinou 40 anos Em Hebron Reinou Sobre Judá Sete anos E seis meses E em Jerusalém Reinou 33 anos Sobre todo Israel E Judá Partiu o rei Com seus homens Para Jerusalém Contra os jebuzeus Que habitavam Naquela terra E que disseram a Davi Não entrarás aqui Até os cegos E os coxos Te repelirão Pensavam Davi de maneira nenhuma Entrará aqui Porém Davi Tomou a fortaleza De Sião A cidade de Davi Disse Davi Naquele dia Aquele que quiser Ferir os jebuzeus Esses coxos E cegos A quem a alma De Davi aborrece Terá que subir Pelo Canal Por isso Se diz Nenhum cego Nenhum coxo Entrará no palácio Assim abritou Davi Na fortaleza E lhe chamou A cidade de Davi E foi edificado Em redor Desde os terraços De apoio Para dentro Davi ia se Engrandecendo Cada vez mais Porque o Senhor Deus dos exércitos Era com ele Irão Rei de tiro Enviou mensageiro A Davi E madeira de cedro Carpinteiros E pedreiros Que edificavam Para Davi Uma casa Entendeu Davi Que os Presta atenção nisso E eu li tudo isso Para chegar aqui Entendeu Davi Que o Senhor Confirmava Rei sobre Israel E que exaltara O seu reino Por amor Do seu povo Por amor Do seu povo Sabe por que Deus te levantou Sabe por que Você está cuidando De uma igreja Sabe por que Deus está te prosperando Sabe por que Deus está te dando Posições privilegiadas Acessos A lugares Você vai acessar Coisas E pessoas E lugares E autoridades Que você jamais imaginou Que poderia fazer Sabe por que Tudo isso Por amor Ao seu povo Isso não tem a ver Com você Isso não tem a ver Só com você Deus está te dando Alguma coisa Mas é por amor Ao povo É por amor A cidade É por amor As nações Então para De se fechar E achar Que a santidade É isolamento Para de achar Que santidade Eu tenho que Deixar de interagir Com tudo E com todos Amém Para Não faz sentido Isso Davi já tinha sido Ungido rei Tinha ou não tinha Davi já tinha sido Ungido rei Só que ele só foi Começar a ser rei Quando? Quando o povo Reconheceu Que ele era rei Quando é que eu sei Que o meu ministério Está no plumo Está no prumo Está no lugar certo Em Deus Quando o povo Reconhece Quem eu sou Se o povo Não reconhece Quer ver uma coisa? Vai lá Atos capítulo 7 Abre comigo Vamos lá Fica com a sua Bíblia Na mão para a gente passear Atos capítulo 7 Atos capítulo 7 É o discurso A pregação única De Estevão Estevão só pregou Numa reunião Num culto público E morreu Só que ele pegou Toda a Bíblia E convergiu ela Em todo um capítulo Ele colocou tudo Num capítulo só Ele comprimiu tudo Botou tudo junto Num capítulo só Estevão pegou Toda a Bíblia Não ficou Não Ele pegou Um tiro só Foi uma bazucada Estevão pregou Com tanta veemência Que as pessoas Botavam a mão Nos ouvidos Ele dizia Para de falar E uma parte da mensagem Dele Ele está dizendo o seguinte Versículo 23 Quando completou A idade de 40 anos Veio-lhe o coração De ir visitar Seus irmãos Os filhos de Israel Vendo um deles Maltratado Defendeu E o vingou O ofendido Matando o egípcio Ele cuidava Que seus irmãos Entenderiam Que Deus lhe havia De dar Liberdade Pelas suas mãos Mas eles não Entenderam Deus falou Que o povo Ia ficar cativo Por quantos anos? Quanto? 400 anos Quantos anos O povo ficou cativo? 430 Vamos dizer Que no ano 390 Moisés Vai visitar O povo E chega lá Ele vê Um egípcio Maltratando Um hebreu Ele mata O egípcio Porque ele Achava Ele entendia Que os irmãos Dele Entenderiam Que Deus tinha Chamado ele Para ser um libertador Ou seja Ele abriu o cenário Antes de acontecer Ele entrou No cenário De libertação Antes de ser um libertador Ele entrou No cenário De pregação Antes de ser um pregador Ele entrou Em cenários Que Deus não havia Aberto para ele ainda Ele tinha uma palavra Ou não tinha Tinha uma promessa Ou não tinha Deus era com ele Ou não era Só que ele acessou Antes do tempo Por favor Não acesse Antes do tempo As coisas Que Deus tem Para você Por causa disso Moisés Ele atrasou Era para ficar 400 anos Ficaram 430 Esses 40 anos No deserto Não estava No propósito Esse foi o plano Adicional de Deus Esses 40 anos Que Moisés vai Para o deserto Não estava No propósito Esse foi um plano Adicional Que Deus criou Para trazer ele De volta Para o Egito Então não adiante O processo João 17 Abra aí Comigo Só para a gente Se achar na mensagem Depois a gente Continua João 17 Diz assim Coisa linda João 17 Diz assim Tendo dito Estas coisas Jesus levantou Os olhos Ao céu E disse Pai É chegado A hora Glorifica Teu filho Para que também O teu filho Te glorifique A ti Pois lhe deste Autoridade Sobre toda a carne Para que dê A vida eterna A todos os homens Que lhe deste Ora a vida eterna É esta Que conheço A ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Eu te glorifiquei Na terra Concluindo a obra Que me deste Para fazer E agora Pai Glorifica-me Em tua presença Com a glória Que eu tinha contigo Antes que o mundo Existisse Olha Que palavra Tremenda O que que Jesus Está dizendo aqui Ele está dizendo assim Pai Chegou a hora Interessante Porque quem disse Quando a hora chegou É o pai Não é o filho É o pai Sempre que coloca O filho No cenário Profético O pai Mandou o filho Procurar as mulas Ele voltou Para casa No dia do rei O pai Mandou o filho Levar comida Para os irmãos Ele voltou Para casa Tinha derrubado Tinha derrubado Um gigante Quando perguntaram Para Jesus Quando será o dia Da tua vinda Ele disse Eu não sei Só o pai É quem sabe Ou seja Quando o pai quiser E ele abriu o cenário Eu entro Agora você vê O filho dizendo Para o pai Que a hora chegou Me deste autoridade Sobre toda a carne Para que a vida eterna Para que eu dê A vida eterna A todos que me deste Ou seja Ele me deu autoridade Para dar vida Às pessoas Não tarefas Às vezes Eu estou dando Só tarefas Como pastor Eu dou tarefas Para os outros Mas não transmito A vida de Deus Para eles Então eles trabalham Mas não entendem O que estão fazendo O meu trabalho Não é dar tarefas Tu me deste a vida Para que eu dê a vida A todos aqueles Que tu me deste O trabalho do líder É transmitir vida Amém irmãos O seu trabalho É transmitir vida Para quem te ouve É transmitir vida Para quem está do seu lado Para quem está perto de você Amém Não adianta você Toda tarefa Faz isso Faz aquilo Faz aquilo Isso vai virar um funcionamento Mas não tem vida dentro Não tem essência Foi quando Jesus chegou Em Jerusalém A religião estava funcionando Muito bem Mas não tinha mais A vida de Deus ali dentro Um lugar que só tem tarefa Mas não tem vida Não subsiste Nós precisamos entender Que quando Deus levanta Alguém Deus quer exalar a vida Através dessa pessoa E seja em qualquer ambiente Seja numa empresa Seja na política Seja na igreja Se Deus está te levantando Querido É para você exalar a vida Para quem está com você Amém Aleluia E é tão interessante Que Jesus diz Pai É chegado a hora Ou seja Ele sabia a hora Ele estava em tanta comunhão Com o Pai Que não era mais o Pai Que estava dizendo para ele A hora Ele diz para o Pai Chega uma hora Porque chega uma hora Da comunhão Que é tão É tão violenta a comunhão É tão forte Que você já sabe O que Deus quer Aleluia Por favor Não entre em cenário Que ainda não foi aberto Se você não entendeu isso Você tem uma palavra Deus vai fazer Se ele falou O que vai fazer Você tem uma palavra Davi foi ungido rei Mas esperou Ou seja Ele não Nem matar Saúl Ele se atreveu A matar Saúl Para tomar o lugar dele Era muito fácil Era só matar Saúl Mas ele esperou O tempo certo Ele foi esperando Deus se movimentar Então Os primeiros seis anos Ele foi pastor Foi rei só em Hebron Depois até Os anciões foram lá E disseram Davi Chegou a hora Você tem que reinar Sobre todos nós Porque desde quando Saúl era rei Você já saia Diante das batalhas Você era que fazia As batalhas por nós E ele foi Ele esperou o povo Reconhecer Meu irmão Se o povo não reconhece Que você tem autoridade Eia Não tente impor autoridade Porque você vai se arrebentar Amém Não tente impor autoridade Como Esther Que achava Favor diante De Deus De Deus E dos homens Se o povo Não está Reconhecendo Que você é de Deus Não tente forçar Não adianta Você contar histórias Testemunhos Só para as pessoas Achar que você É usado por Deus Deixe que as pessoas Reconheçam Seja em outra boca Que te louve Mas foi Deus Que me chamou Ok Está conectado Deus te chamou Só que tem um momento certo De fluir isso Para fora Amém Tem um momento certo De isso vir para fora Louvado seja O nome do Senhor Por isso que Muitas pessoas Estão cansadas No reino de Deus Porque elas não entenderam Que o seu chamado Tem a ver com o outro Muitas pessoas Estão cansadas Estressadas Por quê? Porque estão prosseguindo Sem corrigir o curso É como jogar âncora E continuar acelerando o barco Você joga âncora E continua acelerando o barco Mas o barco está ancorado Amém É muito esforço E pouco avanço Não Prossiga Sem corrigir o curso A partir da sua vida Não Não prossiga Isso vai dar Na parede Isso vai bater Na parede Prosseguir é isso Aí vai ficando O cansaço E o cansaço Como eu disse É o resultado Do esforço intenso E aí O segundo nível O segundo nível de cansaço É o estresse Você não suporta mais ninguém Você se irrita com todo mundo O passarinho cantando Te irrita E aí você já não está mais cansado Você está estressado E o que é que é estresse? É o esforço É intenso? Não É o esforço inútil É você fazer coisas inúteis Você fazer coisas inúteis Para manter o circo Funcionando Não queridos Não funciona mais Não tente ser mais justo Do que Deus Não tente Apressar os passos Não tente entrar em lugares Que Deus não chamou Andar na visão É andar na vontade de Deus Amém? Não é andar debaixo De autoajuda Não é você comprar livros No aeroporto Para pegar as frases bonitas Para pregar para os outros Para todo mundo achar Que você está bem Não se trata mais De autoajuda Se trata de ajuda do alto Não se trata mais De frases bonitas Se trata de profecias Você tem que começar A profetizar Amém, irmãos? E não adianta Você pode estudar Pode fazer o que você quiser Para tentar Você melhora a performance Mas não melhora a busca Está batendo todos os recordes De jejum Está batendo todos os recordes De oração Aumentou a oração Esse ano Está batendo todos os recordes De oferta Glória a Jesus Tomara que o seu recorde Seja batido aqui hoje Você melhorou a performance Mas não melhorou a busca Eu vi um amigo meu Pastor Luciano Subirá ministrar uma palavra E quando ele falava Eu dizia Lu, isso aconteceu comigo E acontece comigo Eu contei essa história Lá na Jocum Irmãos A minha esposa Ela gosta que eu vou fazer Compras com ela E eu odeio Fazer compras com ela Eu não gosto Eu gosto de ir sozinho Porque eu vou entrando Em corredor Eu vou pegando E tal Ela não Ela não anota O que é para comprar Ela sabe Ela diz Não, eu sei tudo E ela sabe Quando chega no caixa Ela olha para mim E diz Ai, não pegamos isso Ai, eu saio correndo Desesperado Antes de chegar E ai, eu já me perdi Eu vou no corredor E eu fico É uma loucura E ai, ela pega Ela compra aquilo todo mês Mas ela pega E olha Ela pegou Pega e põe no carrinho Ela disse Mas tem que ver Eu disse Vê o que? Ela não pega Ela disse Não, não vamos levar não Aumentou Viste que aumentou Diga, aumentou Tá bom Aumentou Quando a gente está lá No outro corredor Do quadragésimo No quinto corredor Ela disse Amor, vamos levar assim Pega lá Pega Aí eu saio assim Quase que Possesso Assim Terrível E o pior Fazer compra é terrível Porque olha a dinâmica Você pega do Você pega Do corredor Da prateleira Põe no carrinho Depois você chega no caixa Você tira do carrinho E põe no balcão Depois você pega do balcão E põe no carrinho de novo Depois você pega do carrinho E leva pra dentro do seu carro Depois você chega no seu carro Descarrega no elevador Depois você chega do elevador Põe em cima da mesa Depois você chega na mesa Guarda no armário E quando chega Eu já estou morrendo Eu já estou morto É muita coisa Adão não tinha esse problema Ele só esticava a mão Leva nós pro jardim ligeiro Meu pai Pelo amor do teu nome E aí Ela foi vendo Que eu fui ficando irritado Eu fui me irritando Todo mês Eu entrava num estado Terrível E aí ela começou Ela esperava eu viajar E começou a dizer Amor faz o seguinte Deixa o cheque Pra mim fazer compra Eu digo Tu vai Eu digo Amém Ô livramento Jesus Eu deixava Quando eu chegava Estava só o canhoto Ela se aproveitava um pouco Que eu não estava Claro Sempre se aproveita um pouco Mas Eu ficava muito feliz E aí esse dia Ela foi fazer compra Ela disse Amor eu vou contigo Ela disse Não, não precisa Eu disse Eu quero ir fazer compra Ela disse Não, eu não quero que tu vai Eu disse Mas eu quero Fazer compra contigo Eu nunca mais fiz Ela disse Amor eu não quero Que tu vá fazer compra Eu quero que tu queira ir Fazer compra Meu Deus E é exatamente O que Deus quer de nós Deus não quer Que você o busque Deus quer Que você queira Buscá-lo Deus quer Que você queira Fazer o que Ele tem Pra você fazer Deus não quer Que você faça A obra dele Ele quer Que você queira Fazer o que Ele quer Que você faça É tão simples Sabe por que Muitos de nós Estamos cansados Estamos fazendo O que Deus Não quer Que a gente faça Então querido Nós precisamos Entender isso Porque senão Nós vamos sofrer E vamos sofrer muito Nós precisamos Voltar A entender Que o meu trabalho Tem a ver com o outro O meu chamado Tem a ver com o outro Se eu não Entender isso Já era Agora quando é Que uma pessoa Consegue servir a outra Quando ela é resolvida Nas suas emoções Quando ela é resolvida No seu propósito Aí você consegue Servir o outro Abra comigo João Capítulo 13 Oh meu Deus Oh meu Deus Nos ensina Que a gente entenda Que o Senhor está Confirmando O nosso ministério Confirmando O nosso chamado Por amor Por amor ao seu povo Não é por causa Da gente É por amor Ao seu povo Deus só tem um motivo Para levantar você Por amor ao seu povo Amém Como é que você Quer ser líder Sem ter o povo junto Como você quer ser líder E não deixar o povo Te tocar Olhar para você Falar com você Davi Davi tinha a convicção Que Deus o chamou E o consagrou Por causa do seu Povo Olha irmãos João 13 É maravilhoso Diz assim Antes da festa Da Páscoa Sabendo Sabendo Diga comigo Sabendo Ok Sabendo Jesus Que a hora de passar Deste mundo Para o Pai Já tinha chegado Olha o homem resolvido Como havia amado os seus Que estavam no mundo Amou-os até o fim Ele amou-os até o fim Amou-os até a traição Até o engano Amou-os até a solidão Amou-os até ficar sozinho Amou-os Sempre os amou Porque ele sabia Que tudo que ele estava passando Tinha a ver Com o tratamento do Pai E não tinha a ver Com os irmãos Você vai me amar Até no final Desse culto Fique tranquilo Durante a ceia Tendo já o diabo Posto no coração De Judas Iscariote Filho de Simão Que o traísse Jesus sabendo Diga sabendo Jesus sabendo Que o Pai tinha Depositado Nas suas mãos Todas as coisas E que havia Saído de Deus E que ia Para Deus Levantou-se da ceia Tirou a vestimenta De cima Tomando uma toalha Singiu-se Com ela Depois colocou Água numa bacia E começou a lavar Os pés dos discípulos E enxugar-os Com a toalha Com que estava Singido Diga comigo Jesus sabendo Guarde isso No seu coração Ele sabia a hora Ele estava Interregado Com o Pai Ele sabia a hora Exata Amém Ele sabia a hora Ele sabia Que era chegado A sua hora Ele já sabia Quem Era Judas Ele já sabia Que veio do Pai E ia para o Pai Amém Ele sabia Ou não sabia Ele não cria Ele sabia O que é que ele faz Ele tira A veste de cima Ou seja Aquela que está Todo mundo vendo Se assenta Pega Uma toalha Enche Uma bacia De água E começa A lavar Os pés Dos discípulos Sabe o que eu aprendo Aqui? Um homem Resolvido Só um homem Resolvido Consegue servir Seus irmãos Só alguém Que sabe Quem é Sabe o que Deus colocou nele Sabe Da onde veio Sabe Para onde vai Só alguém Que não está Disputando lugar Com ninguém Só alguém Que não está Procurando títulos Não está Procurando frente Só alguém Que não está Procurando Ficar melhor Ou maior Só alguém Que já está Resolvido Não tem problema De se despir De título De se despir De algum lugar Para pegar uma toalha De serviço Seus irmãos Pedro achou Aquilo O cúmulo Pedro disse Não Tu não vai Lavar meu pé Ele disse Eu não te lavar Tu não tens Parte comigo E depois Que ele lavou Ele disse Agora vão vocês E fazem O mesmo Faz o mesmo Que teu Jesus Faz Faz o que Se você não Está fazendo O mesmo Não é a obra De Jesus Que você está Fazendo Você está Fazendo a obra Da sua Denominação A obra Da sua Igreja A obra Da sua Vontade A obra Que foi Te dado Para fazer Mas não É a obra De Jesus Agora vão vocês E fazem o mesmo Seja resolvido Entenda Por que Deus Te chamou Quando você Entenda Porque Deus Se você Não está Brigando Por nada Não tem Mais direito Nem direito De ter direito Amém Você Não faz Porque acha Que faz Não vou fazer Porque Se não Quer que eu Quando você Mede Que tudo Que você Faz Você vai Ter que Ganhar Alguma Coisa Por aquilo Você Já está Perdido Você Não vai Ficar Você Já está Se você Quer fazer Alguma coisa E achando Que tem Que levar Algum Benefício Por aquilo E quer Saber Esse é Um extremo O outro Extremo É Tem gente Que não Faz nada Porque pensa Que o que Está Fazendo É muito Simples Não Isso é Muito Simples Eu tenho Até vergonha De fazer Isso Simples Demais Às vezes Você está Saindo Com o seu Carro Da garagem Aquele Lixeiro Está Recolhendo O lixo Da sua Casa Você Nem percebe Que é O caminhão Do lixo Ainda que ele está Com aquele negócio O giroflex Ligado E você não percebe Mas fica Trinta dias Sem recolher O lixo Para você ver O que acontece Aquele serviço Simples Ele é útil Você só percebe Que ele é útil Quando não é mais feito Fica trinta dias Sem recolher O papel do banheiro Para você ver O que acontece Fica trinta dias Sem dar descarga No vaso sanitário Fica trinta dias Sem dar uma varrida No chão Para você ver O que acontece Então tem muito Serviço simples Na obra do Senhor Que não está sendo percebido Sabe por quê? Porque é simples E ninguém quer fazer Porque é Simples As pessoas não entenderam Que Deus te chamou Para ser útil Não para ter sucesso O sucesso É o É o extrato De ser útil O sucesso É o extrato De ser útil Você pode ser útil? Claro Por que Davi foi rei? Porque quando ele cuidava De ovelha Ele cuidava bem Das ovelhas Quando José Cuidava da casa Do pai dele Ele cuidava bem Quando José Foi para a casa Ele cuidava bem Quando José Foi para a cadeia Ele cuidava bem Você acha que Ele não ia cuidar bem De todo o Egito? Hein? Para quem o faraó Deu a chave? Para quem o faraó Deu a chave? Hã? Hã? Para quem Quando as pessoas Iam em faraó Com fome Faraó Dizia E o que ele Vos disser Fazer Hã? Hã? Mas o Senhor Não é o rei Ema Quem tem a chave É ele Hã? Faraó Só governa Em tempo de fartura Meu amigo Porque em tempo De necessidade Só homem de revelação Governa E o Senhor Está levantando Homens de revelação Para governar Nessa geração Amém? Porque o país Está um caos A cidade está um caos A igreja está um caos Então se prepara Homens e mulheres De revelação Serão levantados Nesses dias Agora entenda Que Deus te chamou Por causa do outro Você tem a chave Do celeiro Mas o celeiro Não é seu Hã? Viu? O celeiro Não é seu Deus não dá Igreja Para pastores Ele dá pastores Para a igreja Deus não dá Igreja Para os apóstolos Ele dá Apóstolos Para a igreja Profetas Para a igreja Ministros Para a igreja Você é da igreja Você é a igreja Você não é nada Por isso que Davi Cara Só a graça Pode chamar um adúltero De um homem Segundo o meu coração Porque quando Davi foi Foi perdendo tudo Ele teve que sair Pela porta dos fundos Descalço Sem coroa Com as roupas De baixo Porque O seu próprio filho Estava tomando O seu reino Ele estava Colhendo Aquilo que ele plantou Davi sai As pessoas Ficam excomungando Simei vai Amaldiçoando Davi Cachorro O cão Joabe já quer Puxar da espada Diz que eu mato Ele Não Deixa De repente Ele está seduzado Por Deus Estou sendo provado Aí Zadok já veio Com a arca Botou a arca Nas costas Com os sacerdotes Vamos Davi Ele disse Não, não, não Deixa a arca Em Jerusalém A arca É do povo de Deus Quem tem que passar isso Sou eu Não é o povo de Deus Ele foi sozinho Mas foi com uma palavra No coração Dizendo Senhor Cria em mim Um coração puro Renova em mim Um espírito inabalável Não me lance fora Da tua presença Torna a dar-me A alegria Da tua salvação Sustenta-me Com um espírito Voluntário Sabe o que vai acontecer Se o Senhor fizer isso Então eu ensinarei Os transgressores O teu caminho E os pecadores Se converterão assim Senhor Onde é que eu estava Com a cabeça Quando eu esqueci Que eu podia fazer tudo Até dormir com a mulher De um homem E matar ele Onde eu estava Com a cabeça Eu não me dei conta Que o Senhor Me chamou pra eles O Senhor me deu pra eles Não deu eles pra mim Quando esse sentimento Me entra na igreja Irmão Que a gente entenda Que a gente foi dado Pro corpo Eu sou do corpo Cara Aleluia Faça mesmo Que seja simples Você só sabe O valor de uma tarefa Quando ela deixa De ser feita Entenda que Deus te levantou Te chamou Tá te dando ministério Tá te provando Alguns estão em Vários lugares aqui Volte a ser simples Não torne o simples Uma complexidade Inexplicável Hoje irmão A gente tem visto Na igreja Uma coisa Uma ostentação Pelo mistério De Deus Ao ponto do simples Um café Vamos estar juntos Não Eu estou fazendo A obra de Deus Deixa de ser fresco Não milite contra a sabedoria De Deus A busca Pelo extraordinário Nos expõe Nos expõe ao risco De militarmos Contra a sabedoria De Deus Nós estamos buscando Coisas tão extraordinárias A gente Encavuca E quando a minha Bíblia diz Em Deuteronômio 29 29 Que as coisas Encobertas Não pertencem a mim Pertencem ao Senhor Mas as reveladas É pra mim E pros meus filhos Eu tenho coisas Reveladas Que não estou ensinando Nem pros meus filhos Eu estou ainda Cavucando coisas Eu quero saber Eia Quem sabe Não é pro seu tempo Espera ele Espera nele Esquecemos do Salmo 131 Senhor O meu coração Não é orgulhoso Nem me ocupe De grandes questões Nem de coisas maravilhosas Demais para mim É o Salmo da minha vida Mas fiz calar E sossegar a minha alma Como uma criança Desmamada No colo da sua mãe Assim é a minha alma Para comigo Espero a Israel No Senhor Desde agora E para sempre Eia Relaxa aí Cara Nos reunimos Para discutir Assuntos É importante A discussão Eu não estou Menosprezando o ensino Eu não estou Menosprezando Eu estou dizendo Que não pode haver Uma substituição Onde a intelectualização Da fé Nos roube Do sobrenatural Discutimos Se Quem é que engoliu Jonas Foi uma baleia Foi um tubarão Foi um golfinho E se a Bíblia Dissesse que foi Jonas Que engoliu a baleia Temos explicação Lógica Para tudo Não é porque A ciência Irmão A ciência É a explicação Lógica Da fé A ciência É isso Ela explica A fé Os cientistas Cada vez que Cavucam mais Vão achando mais Que o mundo Foi criado mesmo E quando eles Descobriram Que foi criado Só por uma palavra Haja luz E ageu Quando eles Descobriram isso Cara Deus Deus só Diz Haja E ouve Meu Deus É tudo tão Simples Mas a gente Viva nessa Complexidade Inexplicável Discutimos Linhas Teológicas Discutimos Várias linhas De raciocínio Pautados Em relações De divergências E aí divergem Ali eu não vou mais Ali eu não sento mais Aqui eu não quero mais Vamos nos tornando Seletivos Cansativos Desgastantes Chatos Vira xiita Todo xiita É chato Carlinhos Paz Que diz isso Pastor Carlinhos Paz Que diz isso Todo xiita É chato E é mesmo Irmão As relações Vão ficando Turbulentas E conflituosas Ninguém mais cede A ninguém Amém Não Diga para alguém Que está do seu lado Não crie ambientes hostis Com relações superficiais Diga Não crie ambientes hostis Com relações superficiais Vamos parar de fingir Vamos abraçar Beijar E pedir perdão Vamos parar de fingir Vamos abraçar Beijar E pedir perdão Vamos parar De dar paz Do Senhor Quando não há paz Oi amado A paz Querido Fala a verdade Diga Eu não gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Pronto Fala para ele Diga Eu não gosto de você Mas eu gosto de você Como é que é isso Eu tenho dificuldade Mas eu gosto Seja verdadeiro Esse exercício da simplicidade Está extinto Nas relações Irmãos Aí a gente não tem mais Essa convivência Comunitária Eu me lembro Das festinhas Lembra das festinhas Que a gente ia Lembra das festinhas Que a gente ia As festinhas Americana Que chamava Lembra Lembra lá Um levava a sidra A sidra Que tinha dois maçãs Na capa Assim O outro Levava os canudinhos Com maionese Lembra dos canudinhos Com maionese Torta de bolacha Quem já comeu Torta de bolacha Que agora tem até Um nome bonito Torta alemã Alemã o que Torta de bolacha Rapaz E a gente ia Para as festinhas Azarar as meninas Dançava Lembra Cada um levava uma coisa Não tinha internet Não tinha nada Combinava na escola Vai ter festinha americana Na casa de fulano E tal A gente botava o tênis Ao colo Que chute Né Botava o que chute Camisa do Marcílio Do time aqui Aleluia Ia para a festinha Dançar Né E ficava lá Cara Era tão gostoso A gente não consegue Mais fazer nada junto Até as Até as conferências Às vezes A gente não consegue Fazer junto Vem um pregar Fica um monte De azarão ali Pensando Será que ele está Falando a verdade Biel Não acredito Muito nisso Fica azarão Não gostei O que você achou Da palavra Você já fica Meu Deus Ele puxa o versículo Você diz Ai Deus Ele está pregando A minha palavra Não deixa Mata ele agora Tira ele dali É só Essa palavra Que eu vim Para a conferência Fica um monte De azarão Ali Cada um Esquece Esquece Que o que sustenta Experiente Experiente Ai os caras Amém Amém Jubilado O dia Amém Você vai Você vai Com seus amigos Com seus amigos Verdadeiros Sim Com seus amigos Verdadeiros A Bíblia diz Que Jesus Se esvaziou Tomou a forma De ser Não deixa Deixa eu ler Deixa eu ler Isso Colossenses Não Filipenses Capítulo 2 Ô meu Deus Filipenses Capítulo 2 Ô meu Deus Olha o sentimento Que o apóstolo Paulo Me incentiva Me orienta A ter no livro De Filipenses Capítulo 2 Olha isso Que coisa linda Portanto Se há algum Conforto em Cristo Se há alguma Consolação de amor Se há alguma Comunhão no Espírito Se há alguns Entranháveis Afetos e compaixões Completai o meu gozo Ou seja Minha alegria Para que tenhais O mesmo modo de pensar Tendo o mesmo amor O mesmo ânimo Pensando a mesma coisa Nada façais Por contenda Ou por vanglória Mas por humildade Cada um Considere o outro Superior a si mesmo Cada um Considere o outro Superior a si mesmo E se ele me orienta A viver Agora eu só consigo Isso fazendo o que Jesus De sorte Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Que sendo na forma De Deus Tomou a forma De servo Se fez homem Amém É isso É isso Para mim viver isso Eu tenho que viver o que Jesus Viveu Se esvaziou Tomando a forma De servo Fazendo-se Semelhante a homens E achado E achado na forma De homem Se humilhou Se humilhou A si mesmo Você é muito bom Para humilhar os outros Você tem que ser bom Para se humilhar a si mesmo Se humilhar a si mesmo É um exercício Se esvaziou Essa palavra esvaziar Vem da palavra Quenosis Que quer dizer Trocar uma existência Por outra Sem alterar A sua essência Ele continuou Sendo o verbo Mas ele troca A natureza Por outra A natureza De Deus De um ser superior Para se vestir de carne E se fazer semelhante A os homens E na forma de homem Tomar a forma De servo Fazendo-se Semelhante A os homens A si mesmo Se humilhou Meu Deus Jesus Possuidor de todos Os mistérios Extraordinários Se esvazia Tomando a forma De servo Fazendo-se Semelhante A um homem Nós que somos homens Queremos só Os extraordinários Só as coisas Extraordinárias Nós não sabemos Tirar a capa E pegar a toalha Não sabemos entender Que aquela coroa Que foi dada Na cabeça É por causa Dos outros Se ele me chamou Para governar É por causa Dos outros Não tem a ver Comigo Éia Não tem a ver Comigo Paulo Paulo fala No capítulo Seguinte De filipense No capítulo 3 Ele diz Eu poderia me gloriar Na carne Porque se eles podem Eu também posso Eu fui circuncidado Ao oitavo dia Sou judeu De judeus Sou da tribo De beijamim Diante da lei Sou irrepreensível Zeloso Fui perseguidor Da igreja Mas o que para mim Era lucro Eu considero como perda Para que eu possa Encontrar a Cristo E seja achado nele Não com a justiça própria Que vem da lei Mas a justiça Que vem dele E aí o verso 10 Me encanta Me encanta Não é a palavra Mas me impressiona Ele diz Eu desejo conhecê-lo Não, aí não Paulo Aí você está apelando Eu desejo conhecê-lo Por quê? Por que eu digo Que ele está apelando? Porque Segundo a teologia Filipense é considerada Como a carta da alegria Segundo alguns teóricos Teóricos Filipenses É considerada A última carta Que Paulo escreveu E se é realmente A última carta Que Paulo escreveu Então ele já tinha tido Estado ao terceiro céu Ele já tinha ido Ao terceiro céu Ele já tinha tido Visões inefáveis Ele já tinha estado Em contato com a glória E ele ainda está dizendo Eu desejo conhecê-lo Você quer ver mais o quê Paulo? Você já viu tudo Que um homem pode ver? Você já apanhou Tudo que um homem Pode apanhar? Você já viu tantas coisas? Ele disse Mas eu desejo conhecê-lo Eu não perdi a fome ainda Eu guardei a fé Acabei a carreira Mas eu guardei a fé Eu estou doido ainda Eu quero mais E o pior que ele diz O pior não O melhor Ele diz Eu desejo conhecê-lo A comunhão A comunhão dos seus sofrimentos E o poder Da sua ressurreição Sabe o que ele está dizendo aqui Amigo? Ele está dizendo Eu quero conhecer o Cristo glorificado E quero conhecer o Jesus de Nazaré Não busque os mistérios do Cristo glorificado Se você não está disposto a viver a vida simples de Jesus de Nazaré O filho do Zé Se você não está disposto a ser o filho do Zé O filho da Maria O cabeludo O sufista da Galiléia O Nazareno O sufista A vida simples de Jesus Por isso Paulo diz Eu desejo conhecer a comunhão dos sofrimentos E o poder da ressurreição Ou seja Eu desejo conhecer o Cristo Jesus Que viveu como homem Que foi tentado Mas não cedeu Que aprendeu a obediência por aquilo que sofreu Eu desejo conhecer esse Jesus Que não humilhou ninguém Que não desprezou ninguém Que não desistiu de ninguém Eu desejo conhecer esse Jesus Que tocou o leproso Amou a prostituta Não como um pedaço de carne Mas como uma santa mulher Eu desejo conhecer o Jesus Que multiplicou pão E deu pão ao faminto O Jesus que foi preso O Jesus que foi maltratado O Jesus que foi cuspido O Jesus que não foi entendido O Jesus que foi açoitado Eu desejo conhecer esse Jesus Ah meu Deus Eu quero conhecer a vida dele Para que eu possa alcançar O Cristo glorificado Para que eu possa entender O que realmente ele fez na cruz Tem alguém comigo aqui nessa manhã Que está entendendo isso? Ah meu Deus Sim Não há outro como tu Não há outro que eu prefira Além de ti E as batidas do meu coração E as batidas do meu coração Chamam o teu nome de Jesus E as batidas do meu coração E as batidas do meu coração E as batidas do meu coração Senta aí Me dá mais alguns minutos Não sai agora Tá cedo ainda Agora que é meio-dia É meio-dia Isso é muito cedo Não cavuque atrás dos mistérios Do glorificado Se você não quer viver a vida simples Do Nazareno Viva a vida simples Do Nazareno Aleluia A vida simples De um Jesus Que na hora da morte Na hora da pressão Ele chama os seus amigos E diz assim Intercedam comigo A minha alma está angustiada Até a morte Um Jesus que se Pede ajuda Para os seus companheiros Ora comigo aí O cara fica sozinho Sofrendo E não pede ajuda Se o meu Jesus Vai nos seus companheiros Ele diz assim Me ajudem Intercedam comigo A minha alma está angustiada A Bíblia é cheia de sinais Da humildade de Jesus Da renúncia de Jesus Dizendo me ajudem Estou com sede Me dê água Eu tenho sede Por favor Procure alguém Que possa te ajudar Procure alguém Que possa carregar Com você Essa cruz Faça o cristianismo Ser vivo Na igreja É por isso Que há entre vós Fracos Doentes E muitos Que dormem Porque vocês Não discernem O corpo de Cristo Vocês não entendem O que é Eclésia O que é Igreja Um levando O que é Do outro Um carregando A dor Do outro Um colocando O coração Quando a Bíblia Diz pra você Ter misericórdia Do outro Ela está dizendo Pra você Ter misericórdia Misericórdia Cárdia vem de coração Misericórdia É de miséria Deus está dizendo o seguinte Põe o teu coração Na miséria do outro Aí você vai entender O que é dor Jesus que era simples O Nazareno Que estava debruçado As relações simples Que não roubavam De um aprimoramento De consciência O Jesus que sentava Com a mulher Ciro Finícia Pra ouvir O que ela tinha a dizer Que sentava Com o centurião De outra religião A mulher De outra religião Não Mas eu não Ao contrário disso Ele estava sempre Sendo preparado Jesus Aberto As experiências Das relações Simples Que não O roubavam Do aprimoramento De consciência A igreja não sabe Andar em consciência Coletiva Irmãos Você tem Quatro filhos Ou três filhos Aí Chega domingo Você liga a televisão E bota Todos os filhos No sofá Pra assistir a televisão E aí Começa o pau Pegar Porque um Quer ver O jogo O outro Quer ver O filme O outro Quer ver O seriado E aí O pau Pega no sofá E aí você diz Para de brigar Gente Aí Pra evitar A briga Sabe o que você faz? Você bota Uma televisão Em cada quarto E aí Cada um Assiste o que quer E você tira a briga Só que você não aprimora Uma consciência coletiva Nos seus filhos Eles não estão sentados ali Eles estão ali sentados Para aprender a ceder Um para o outro Não Hoje nós vamos assistir o filme Mano Tu quer assistir o filme Eu vou assistir o filme Contigo Amém? Hoje Hoje nós vamos fazer isso Para aquilo Amanhã nós vamos fazer isso Para aquilo Aprimorar a consciência Você ceder para o outro Por isso que a igreja Não sabe que cada um Faz o que quer Irmão A gente tem dificuldade De ceder o para o outro Porque perdemos A voz de comando De vista O papo hoje É eu sirvo a Deus E não aos homens Se você não serve um homem Não venha com essa Que você está servindo a Deus É Porque você serve a Deus Através do serviço Aos homens Não venha com esse papo Não que você serve a Deus Porque o negócio é com Deus Não é com um homem Eia Se você não está servindo alguém Não venha com esse papo Que você está servindo Jesus Porque não O Jesus que nós conhecemos Ele preferiu ser amado no próximo Aprenda Que até quem não é Da sua religião Pseudo evangélico Pode ser seu amigo Está amarrado pastor É por isso que a igreja Está nesse lugar Por isso que as pessoas Não querem mais vir à igreja Discriminam a gente Porque nós não sabemos Amar o próximo Nós somos ensinados Que o mundo lá fora Está perdido Nós é que estamos bem Não O mundo lá fora está perdido Por causa da condição Eles brigam Eles brigam por causa de nada Eles brigam até às vezes Por causa do lugar A presença de Deus Reinava no meio da gente Porque a presença de Deus Senta todo mundo junto Os filhos sentam na mesa Quando o pai está Relações de práticas simples Irmão Equilibram pensamentos Relações Relações são nutridas Por práticas simples Sempre que você valoriza Tudo que você sabe Você está desvalorizando o outro Às vezes você vai ter que ceder Fazer perguntas simples Para obter respostas simples Às vezes você sabe Mas você se submete ao relacionamento Só para estar junto Quantas vezes eu já fui em lugares Que o que eu ouvia Eu disse Não é isso que eu creio Mas só pelo fato de estar junto Eu dizia Aleluia Pastor Isso não é falsidade não Não é falsidade Para mim Eu traduzo como sabedoria Porque a sabedoria Que Salomão pediu para Deus Foi Senhor me dá sabedoria Para que eu saiba entrar E saiba sair Às vezes nós vamos tirando as coisas Da nossa vida Nós vamos polarizando Isso é polarização Irmãos Polarizar é evitar a briga Mas não criar uma consciência De aprimoramento Um aprimoramento de consciência Ou assim seja Não aplicamos simplicidade Para educar Então cada um vive no seu polo Isso é polarização Cada um vive no seu polo Na época que os reis saem para a guerra Que Davi ficou em casa Quando o diabo consegue entrar na sua mente E achar que todas as pessoas Têm que te servir Quando o diabo entra na sua mente E tenta Transformar isso Que você não é mais o servo Daqueles irmãos Você agora Todo mundo tem que te servir O que é aquilo? Aquilo dá para mim Quem é aquilo? Dá para mim Quem é aquela mulher? É minha também Traz para mim Quando você perde a noção Do que você foi chamado para fazer Você acha que o mundo Tem que girar em torno De você Que o ministério é que te serve Que a obra te serve E as vezes Deus está ensinando coisas Não adianta Não adianta Eu aprendi isso Felipe nós vínhamos conversando Ele falou uma palavra Que eu quero liberar aqui Você pode achar até que é uma heresia Mas muito melhor É a guerra santa Do que uma paz pagã É muito melhor você viver Em lugares de confrontos E de conflitos Do que você viver num lugar de paz E uma paz pagã Uma paz mentirosa Uma paz que Às vezes a gente vem aqui pregar A gente diz assim Como dizia Martinho Lutero Como dizia John Roos John Bunyan Como dizia Finney Como dizia Moody Às vezes a gente só consegue Falar das experiências Dos homens americanos Europeus Dos que viveram naquela época A gente tem dificuldade Às vezes de citar uma frase Que foi um irmão meu Que falou aqui do lado A gente tem dificuldade Às vezes de apresentar Um aprendizado Que é fruto da convivência A gente sempre apresenta Um aprendizado Que é fruto da leitura Fruto da dedicação Esses dias são fruto De aprendizado De convivência Como disse ali O seu João do Bar Como disse ali O seu irmão Que joga futebol Com a gente lá Como disse ali O Vilela Como disse ali O Fábio Como disse ali O Gladson Sinte as pessoas Que estão perto de você Não tenha ouvidos Só Ou olhe só Para ler As coisas que foram Ditas no passado Mas tenha ouvidos Para ouvir O que Deus está falando Agora nesses dias Não adianta Irmãos Você não vai vencer A Deus Sabendo mais Eu não estou dizendo Veja bem Eu não estou substituindo Eu não estou dizendo Que você não tem que aprender Eu estou dizendo Que você tem coisas Reveladas hoje Já na sua vida Que você não está desfrutando Seus filhos Não estão desfrutando Coisas simples Mas que foram reveladas Para a sua época Abra comigo A sua Bíblia em Jó Abre Abre Nós já vamos terminar Daqui a pouco Daqui a pouco Jó capítulo 38 Eia Jó 38 Diz assim Depois disso O Senhor respondeu A Jó Num redemoinho Meu Deus Quem é este Que escurece O meu conselho Com palavras Sem conhecimento Deus está perguntando Para Jó Quem você pensa que é? O que você sabe? Agora Agora Sige os teus lombos Como homem Perguntar-te E tu me responderás Onde estava tu Quando eu lançava Os fundamentos da terra Diz-me Se és tão inteligente Agora Eu vou ler Na linguagem De hoje Na linguagem Da mensagem Que diz assim Finalmente Disse o eterno O eterno Respondeu a Jó Do meio De uma violenta Tempestade Ele disse Por que você Complicou Complicou Tanto essa questão? Ou seja Por que você Não é mais claro Para os outros? Por que você Complica tanto A impressão que dá É que você Sabe muito Mas você não consegue Deixar claro Para ninguém? Por que você Fala sem saber Do que está falando? Recomponha-se Jó Põe-se de pé Ergue a cabeça Tem alguma pergunta Para você E eu quero que você Responda diretamente Onde você estava Quando eu criei a terra? Diga-me Se você sabe tanto Aí depois Aqui é muito pau O Jó Jó coitado Já estava na lona E aí no capítulo 38 39 No 40 No 41 Ele começa a falar De Leviatran Daí ele toca no lugar Ele disse Esse é o seu problema Jó Você faz tudo certinho Tem um capítulo inteiro Falando de Leviatã Um capítulo inteiro Falando de Leviatã Depois você Lê em casa Deus está dizendo Sabe qual é o seu problema? Você sacrifica Para os seus filhos Você dá oferta Você é um cara generoso É bom para todo mundo E você Se gloria disso Deus não permitiu O diabo tocar em Jó Irmão Para fazer uma brincadeira Com Jó Deus não faz isso Deus estava tratando De um orgulho Que Jó carregava Ele usa o capítulo De Jó 41 Teirinho Para falar de Leviatã Podes pescar Com o anzol Leviatã Ou ligar a sua língua Como uma corda Versículo 4 Fará ele um acordo Contigo Para que o tornes Por escravo Para sempre Brincarás com ele Como se fosse Um passarinho Vai vendo E vai embora Versículo 30 Debaixo do seu ventre Aponta as agudas Que deixam rastros da lama Como um instrumento De debulhar As profundezas Faz ferver Como uma canela E torna o mar Como uma caldeira De ungüento Após si Deixa uma vereda Luminosa Pode-se pensar Que o abismo Se encarneceu Na terra Ele não tem igual É uma criatura Sem medo Ele olha Com desprezo Tudo que é Altivo É rei sobre Todos os orgulhosos Deus está falando Isso para Jó Aí no capítulo 42 Aí Jó diz assim Então respondeu Jó O Senhor Eu sei que tudo pode Nenhum dos teus planos Pode ser impedido Quem é aquele Que Quem é aquele Perguntaste Que sem conhecimento Encobre o conselho Certamente eu falei De coisa que eu não entendia De coisas maravilhosas Demais para mim E que eu não compreendia Escuta-me Disseste E eu falarei E eu te perguntarei E tu me responderás Com os ouvidos Eu ouvia falar de ti Mas agora Os meus olhos Te veem Quem é você que pensa Que Deus pode perdoar Uma coisa E não perdoa outra Quem é você que pensa Que pode entrar em questões De julgar questões Sem conhecimento Quem é você que pensa Que pode Entrar no coração De uma pessoa E achar Que tem todas as verdades Para ela É cara Deus precisa abrir Seus olhos E às vezes é preciso Um caminho escorregadio Às vezes é preciso Uma ofensa Às vezes é preciso Um leviatã Às vezes é preciso Uma bate-seba Para abrir seus olhos Para abrir seus olhos Que achar que tudo Foi você quem fez Eia Eia Essa coroa Está na tua cabeça Esse cetro Está na tua mão Esse manto apostólico Pastoral Está sobre a sua vida Por causa do povo de Deus Não é por causa De você não Deus tem algo Para essa nação Através dos seus ministros Aí Jó diz assim Eu me arrependo No pó e na cinza Porque eu falei De coisas que eu não Compreendia E agora eu quero profetizar Você ainda vai se arrepender De muitas coisas Que você complicou Quando ensinava Você ainda vai se arrepender De muitas coisas Que você não deixou claro Porque não foi simples Você ainda vai se arrepender De muitas coisas Que você poderia ter feito E não fez Não deixe o diabo Usar você Para complicar O que Deus simplificou Seja servo Simples Abra comigo Lucas 12 Me deixa Eu passei Duas semanas Escrevendo tudo isso E terminei Hoje de manhã Lucas capítulo 12 Versículo 42 Diz assim Respondeu o Senhor Respondeu o Senhor Qual é Pois o mordomo Fiel e prudente A quem o Senhor Pôs sobre os seus servos Para lhe dar A tempo A ração Ou a comida Bem-aventurado Bem-aventurado Aquele servo A quem o Senhor Quando vier A achar Fazendo assim Em verdade Em verdade Vos digo-vos Que todos os seus bens O porá Em suas mãos Mas aquele servo Mas se aquele servo Disserem Seu coração O meu Senhor Tarda em vir E começar a espancar Os criados E as criadas A comer A beber E a embriagar-se Virar o Senhor Daquele servo No dia em que Não espera Numa hora Em que ele não sabe Separá-lo-á E lidará A sua parte Com os infiéis Qual é o servo E prudente Fiel e prudente Mordomo A quem o Senhor Pôs sobre os seus servos Para lhe dar O tempo O tempo certo A sua comida Sabe o que ele está perguntando? Para quem o Senhor Vai dar a bandeja? Qual é o servo Fiel Para quem o Senhor Vai dar a bandeja E ele vai Servir a mesa? Todo mundo Quer um lugar na mesa Eu estou perguntando Quem está servindo a mesa Todo mundo Está procurando Um lugar na mesa Mas o Senhor Está procurando Quem serve a mesa Quem é o mordomo Fiel e prudente A quem o Senhor Confiará os seus conservos Para lhe dar o sustento Mordomo Olha aqui para mim Você não é um captador De sustento Você é doador De sustento Mordomo Você é um doador De recurso Você não é um captador De recurso Você é um doador De recurso Você é doador Eu louvo a Deus Eu louvo a Deus Porque nesta casa Nós temos alguns projetos Missionários E os nossos pastores Eles é que mantém Esses pastores Que estão no campo Que estão ajudando Trabalhando Vendendo uma camisa Ganhando uma oferta Juntando daqui Juntando as forças Eles mesmo Que estão servindo As nações Dificilmente Eles batem Na porta da igreja Para pedir alguma coisa Pastor Precisa de dinheiro Para fazer isso Precisa de dinheiro Para fazer aquilo Eles se viram Eles dão jeito Vendo dente de ouro Vendo rim Vendo alguma coisa Faz alguma coisa Para não deixar A peteca cair Eu louvo a Deus E esse é o trabalho Porque o missionário Ele devia ser doador Não captador de recurso Todo missionário Ele tem que ser doador Ele tem que ser Senhor pode botar A bandeja aqui Que eu vou servir O meu trabalho aqui É gerar missionários Que se auto sustentem Que se auto Não é filho dependente Da casa não Filho que demora A casar incomoda Tem que casar e ir embora Vai constituir família E domingo Vem só comer o frango Com a malnese Eu louvo a Deus Que os nossos missionários Eles se viram Eles ganham uma oferta Eles comem passagem Do bolso Eles se viram Eles vendem uma camisa Eles dão jeito Eles ganham oferta E eles dão Do próprio recurso Porque eles aprenderam Isso comigo Aprenderam isso em casa Nós somos assim Começa dessa obra A gente vendeu carro Lá para vender o terreno E carro Nós destruímos o carro E destruímos um monte de coisa E foi Aprendemos assim Pega Pode pegar Então Nós Nós geramos isso em casa Os filhos se captar Filho que fica batendo Na porta do financeiro Pedindo coisa Irmão Não Você tem que gerar o recurso Gera o recurso Está todo mundo gerando Louva a Deus Está todo mundo se virando Hoje tem um Hoje está tendo Não Semana que vem Vai ter um retiro aí Da brigada do reino Do grupo de escoteiro Que também tem escoteirismo Eles estão aí Pedindo alimento E se virando Meu Deus É coisa linda Pedágio Eu amo isso Porque missionário é isso É doador Bem-aventurado Aquele servo Aquele Senhor Quando vier achar Fazendo assim Verdadeiramente Vos digo Que confiará Todos os seus bens Amém Que a gente Que sejamos Uma igreja doadora Amém Amém Irmãos A igreja que serve Em humildade Ela viverá Em riquezas E honra Provérbio 22 4 diz O galardão Da humildade E do temor Do Senhor São riquezas Honra e vida A igreja do Brasil Tem sido uma igreja Tomadora E não doadora Que voltemos A ser uma igreja Doadora Amém Deixe de ser O mordomo Que quer ser servido Para ser o mordomo Que usa a bandeja Olha aqui Abraão Vamos usar Essa analogia Aqui Esse simbolismo Abraão No capítulo 24 De Gênes Chama o seu Servo Eliezer E diga assim Vai na casa Dos meus Buscar uma filha Deles Para que venha E se case Com meu filho Numa analogia Bíblica Abraão É Deus Eliezer É o Espírito Santo Que vai lá Buscar a igreja Para o filho Isaac Que é Jesus Ok Aí Eliezer Vai Quando ele vai O que é que ele propõe No seu coração Ele diz assim Senhor Me dá este sinal A noiva Que for para ser A noiva Do meu Senhor Que quando eu pedir Água para mim A noiva Do meu Senhor É que quando eu Chega lá E eu pedir água Para mim Ela não faça Boquinha Ela 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 tire água Para mim E também Dê água Para os meus Camelos Agora Vejam bem Eram dez Camelos Carregados De ouro De prata De especiarias De perfumarias Dez Camelos Diga comigo Dez Camelos Aham Dez Camelos E aí Quando ela Vem Ela está vindo Rebeca Está vindo De longe Assim Eliezer O damasceno Ele para E diz assim Filha Você pode arrumar Um pouquinho De água Para mim Ela disse Claro Claro Que eu posso Pegou A água E deu Para ele Enquanto Ela disse Enquanto O senhor Bebe Eu vou Pegar Água Para os Seus Camelos Fique Tranquilo Eu estou Falando De uma Mulher Jogar O balde Dentro Trazer Para dez Camelos Amém Aí eu disse É ela Porque o perfil Que eu pedi Para ser noiva Do meu senhor É uma igreja Generosa É uma mulher Generosa Sim Ei meu Deus Ei meu Deus Que ela fosse Uma mulher Serva Observasse A necessidade Do outro Agora levanta Sua mão santa Assim comigo Olha para o irmão Que está do seu lado E diga assim Para ele Sua generosidade Vai conectar Você Com a sua Prosperidade Por que Baixa a mão Ela diz Deixa que eu vou Dar água Para os teus Camelos Não sabendo Ela que toda Aquela riqueza Que estava Sobre os Camelos Seria para Ela Ei Você precisa Entender Que a sua Generosidade Vai te Conectar Com a sua Prosperidade Igreja Para de fazer Negócio Para de vender Benção Você não Precisa Disso É só Ser generoso Com a nação É só Estender a mão E não o dedo Aleluia Ela Não 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 Se ela soubesse Que todo o tesouro Que está no lombo Desse camelo Desse camelo Eu fico imaginando Eliezer Pensando Meu Deus Se ela soubesse Que toda Essa riqueza Que está no lombo Desse camelo É para ela Meu Deus Ela não sabe Ela está dando Ela estava sendo Generosa Sem nenhum interesse Porque ele Me chamou Por causa Do outro Ela percebeu A necessidade Do outro A sede Do outro Igreja Generosa Essa é a igreja Que eu sonho Uma igreja Santificada Nos relacionamentos Aleluia Eu que já quero ir Terminando Hebreus Capítulo 10 Abra comigo Aleluia Está forte É forte Davi Era um homem Segundo Meu coração Davi Era um homem Que repartia Despojo Sim 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 Senhor Faz quanto tempo Que você não dá Uma oferta Para ninguém Faz quanto tempo Que você não para O seu carro Na rua E dar uma oferta Mas senta lá Dez minutinhos Vai treinando A sua humildade Você consegue Só andar com os grandes Só consegue Servir os grandes Faz quanto tempo Que você não senta Com alguém Para ouvir ele Não bate um papo Com o cobrador De ônibus Faz quanto tempo Que você não senta Para perguntar Para o garçom E daí Como é que está Sua vida Você está bem Mas ele está É Você já viu Como você puxa papo Com alguém Que quase ninguém Conversa Ela quer contar A vida dela toda Para você Em dez segundos Ela não é Ei, eu não tenho Hebreus na minha Bíblia Meu pai Está aqui Tem Hebreus capítulo Dez Vem o Senhor Minha vida Oferecer Como oferta Vem o Senhor Vem o Senhor Vem o Senhor Sim Como oferta De amor E sacrifício Quero minha vida A te entrega Sim, Senhor Eu sou teu Eu te pertenço Eu fui comprado Por bom preço Sim Pus Pra te adorar Foi Que eu nasci Cumpra em mim O teu querer Faça 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 o que está Em teu coração E a cada dia Eu queira Eu queira mais E mais Estar ao seu lado Senhor Pois Foi Pra te adorar Sim, Senhor Foi Que eu nasci Que eu nasci Cumpra em mim O teu querer Faça o que está Em teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao teu lado Senhor Estar ao teu lado Sim, Senhor Estar ao teu lado Senhor Senhor Hebreus 10 Suporta aí Só mais um pouquinho Eu quero carregar você Até você não suportar mais Sim Sim, Senhor Vida simples Aprendei de mim Porque sou manso E humilde De coração E encontrareis Descanso Para as vossas Almas Aprendei de mim Porque sou manso Humilde De coração Como aprender Com alguém Que é manso E humilde E se tornar Prepotente E se tornar Ambicioso Ganancioso Hebreus capítulo 10 Diz assim Versículo 14 Porque com uma só Oferta Ele aperfeiçoou Para sempre Os que estão Sendo santificados Com uma só Oferta Ele aperfeiçoou Para sempre Ponto Artigo definido Fato consumado Ele aperfeiçoou Para sempre Mas agora Eles vão sendo Santificados Ele fez uma coisa Para sempre Na sua vida E está fazendo Outra coisa Contínua Na sua vida Com uma só Oferta Ele aperfeiçoou Para sempre Os que vão Sendo santificados Agora Aonde eles vão Sendo santificados O Espírito Santo Também Novo testifica Primeiro diz Esta é a aliança Que farei com estes Depois daqueles dias Diz o Senhor Porém a minha lei No seu coração E a escreverei No seu entendimento Então acrescenta E jamais me lembrarei Dos seus pecados E das suas iniquidades Ora Aonde a remissão destes Não há mais ofertas Pelo pecado Mas agora Aonde eles vão Sendo santificados Versículo 19 Portanto irmãos Tendo ousadia Para entrar No santo dos santos Pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho Que nos consagrou Pelo véu Isto é Pela sua carne E tendo grande sacerdócio Sobre a casa de Deus Cheguemo-nos Com verdadeiro coração Em plena certeza De fé Tendo o coração Purificado Da má consciência Ou seja Quando você for se relacionar Não pense mal do outro E o corpo lavado Com água limpa Guardemos firme A confissão Da nossa esperança Pois fiel É aquele Que fez a promessa Consideramos-nos Uns aos outros Para nos estimularmos Em amor E boas obras Não deixando De congregar Como é costume De muitos Sabe o que ele está dizendo Eu aperfeiçoei você Para sempre Agora você vai sendo Santificado Aonde? No meio da congregação Estimulando um ao outro Não tendo má consciência Do outro Não carregando No seu coração Impurezas Pensamentos impuros Acerca do outro Quando você entra Num relacionamento Você tem que entrar Desarmado Mas pastor Mas eu já sofri tanto Mas quem falou Que amor Não é correr risco Amar é correr risco De não ser correspondido Confiar é correr risco De ser traído Ei Você não está disposto A correr riscos Por isso não deixemos De congregar Como é costume De muitos É muito fácil Ficar em casa É muito fácil Se isolar Quando eu estou mal Sabe o que eu faço? Eu não vou ao culto Eu não vou à igreja Eu agora fico em casa Eu pego junto Duas, três Ou dez pessoas Que pensam como eu E eu não vou Para o meio da igreja Para o meio da congregação Que tem aquele cara Que não gosta de mim Mas eu também não gosto dele Tem aquela mulher Que fala mal de todo mundo Tem aquele homem Que fala mal de todo mundo Para não achar Que isso é só Uma obra das mulheres É dos homens também Tem aquela pessoa Que fica Ela fica cultuando assim Vendo quem é Que está adorando Vendo que está no celular Depois ela vai para a internet Dizendo Eu fui no culto Hoje Ninguém adora a Deus A infeliz De vez de adorar a Deus Fica olhando para os outros Aí eu não vou nessa igreja Porque nessa igreja É terrível Como é que eu vou Me santificar lá Querido Hebreus 12, 14 Segui a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor A santificação Se dar em ter paz Com todos Não existe santificação Sem o próximo Não existe santificação Sem estar junto com o outro Se a santidade Que você alcançou É somente fruto Do seu esforço Isso não é santidade É orgulho religioso Se a santidade Que você alcançou Acessou É só fruto Do seu esforço Dos seus recordes De jejum Dos seus recordes De monte Dos seus recordes De oração Dos seus recordes Isso não é santidade É orgulho religioso Santidade É você interagir Com as pessoas É você interagir Com elas 1 João 1 Versículo 5 A 7 Se andarmos na luz Como ele na luz está Temos comunhão Uns com os outros E o sangue de Cristo Seu filho Nos purifica De todo O pecado Se andarmos na luz Como ele na luz está Temos comunhão Uns com os outros Aí se junta um domingo Um bando de falso Que canta A alegria está no coração Como é precioso Irmão Mentira Porque não é claro Não anda na luz Tem que ser claro Tem que falar a verdade Olha Eu tenho dificuldade com você Seja claro Não se ofenda com a correção Se alguém vier te corrigir Pastor Posso te falar uma coisa? Pode Pastor Não gostei Tá bom irmão Perdão Tem perdão aí? Tem Não tem? Não, não tem Então vai orar mais Para Deus ensinar você a perdoar Porque eu estou pedindo perdão É tão simples É tão fácil Santificação está nos relacionamentos Nós aprendemos Herdamos de Roma Que a santificação é se isolar É viver sozinho Intimidade é viver sozinho A santificação Ela se dá Nos relacionamentos Amém? Amém irmãos? Para encerrar Para a gente ir embora Feliz Não vamos almoçar aqui Junto com a gente Primeiro né Abra Levíticos Capítulo 9 Abra comigo Levíticos Capítulo 9 E o versículo de número 23 Diz assim Moisés E Arão Entraram na tenda da congregação Quando saíram A abençoar o povo E a glória do Senhor Apareceu A todo O povo Se você não entrar Para receber Não saia Para abençoar Se você não entra Para receber Não saia Para abençoar Eles entraram Na tenda da congregação Foram cheios Depois saíram Para abençoar o povo Eu tenho o que dar Para os outros Irmãos Quando eu sou Relacional Quando eu vivo Em relacionamento Quando eu suporto A força dos mais fortes E a fraqueza Dos mais fracos Quando com paciência Com fé e paciência Eu alcanço A promessa Entendendo que Deus não é injusto Oh meu Deus Vem um versículo Atrás do outro Eu tenho que parar Jesus eu tenho que parar Os irmãos já estão Olhando para mim Atravessado Jesus eu tenho que parar Agora Me ajuda Senhor Senhor eu tenho que parar Hebreus 6 Versículo 10 Deus não é injusto Ele não se esquecerá Da vossa obra E do amor Para que Para com o seu nome Mostrasse Pois servistes E ainda Serves os santos Olha o que ele diz Olha o que ele diz Deus não é injusto Ele não se esquecerá Da vossa obra E do amor Que para com o seu nome Mostrasse Como é que você mostra O amor Para com o nome de Cristo Porque tu serves os santos E aí vem para frente Desejamos que cada um De vós Mostre o mesmo zelo Até o fim Para completa A certeza da esperança Não desejamos Que vos torneis Indolentes Ou seja Apáticos Preguiçosos Com uma insensível Negligência É isso que é indolente Mas sejais imitadores Dos que pela fé E paciência Como é que você Como é que você Pratica o exercício Da paciência Com os outros Irmãos Quando você tem que Tratar da mesma coisa Muitas vezes Isso é exercício De paciência Pela fé E paciência Herdam a promessa Quando Deus fez a promessa Abraão Como não tinha Outro maior Para quem jurar Jurou Por si mesmo Fecha A conta E passa A régua Chega 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 Diga para a pessoa Que está do seu lado Não se ofenda Com a correção Essa coroa Que está aí na sua cabeça É por causa do outro Esse cetro Que está na tua mão É por causa do outro O dia que você Não pensar mais no outro O seu ministério Não serve para mais Nada Sim Deus só tem um motivo Para te levantar Só um Para que você seja Voz Para quem não tem voz Para que você seja Influência Para quem não tem Para que você seja Recurso Para quem não tem Para que você seja Alimento Para uma geração faminta Vamos adorar o Senhor Aleluia Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Sai do seu lugar E deixa ministrar com você A presença Queremos ser A tua face Queremos ver Tua presença Queremos ser Então vem Amado Vem E então Amado Vem Glória a Deus E então Vem Amado Vem E então Vem Amado Vem Vem E beija-me Com Tua glória 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 Deixar Deixar o Teu rio Fluir Deixar o Teu vento Soprar Deixar o Teu fogo Queimar Até que vão fluir Deixar o Teu rio Fluir Deixar o Teu vento Soprar Deixar o Teu fogo Queimar Até me consumir Vem Até me consumir Vem Até me consumir De dentro Pra fora Vem Queimar em mim De dentro Pra fora Até me consumir Irmãos Às vezes você está na crise Todos nós temos alguma crise sempre E as crises são Elas são um aprimoramento Da consciência também Escute E às vezes a gente busca coisas complicadas Pra sair dessa situação De crise De escassez De tentar entender o nosso tempo A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó Quando esse orava pelos seus amigos Então se eu fosse você Procurava alguém aí perto de você E disseram assim Eu vou orar pra você Porque Eu preciso que Deus mude a minha sorte Não é só você que vai ser abençoado Porque vai receber a oração Mas eu vou Também ser abençoado Eu quero orar por você Porque Deus está mudando a minha sorte Se junte aí Em dois ou três pastores E diga Eu vou orar por você E Deus vai mudar a minha sorte Deus vai mudar a sua sorte Quando você toca o outro Quando você ministra ao outro Quando você dá ao outro Quando você estende a mão ao outro Quando você serve ao outro Sim, 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 sim Sim Teu fogo de paixão O teu fogo de amor Pena tua presença Sim, Senhor O teu fogo de paixão Mude a sorte Põe em mim um novo prático Põe em mim um novo prático Abençoamos esta casa Abençoamos sua família Abençoamos seu ministério Abençoamos Põe em mim um novo prático O fogo nunca torna O fogo nunca apaga Receba essa graça de Deus A sua vida no seu ministério Deus nunca morre O fogo não apaga O fogo não apaga Nunca é vencido Sim, Senhor Toque essa geração com fogo Com glória Sim, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido Nunca é vencido Nunca é vencido Glória Glória O fogo nunca dorme O fogo nunca dorme O fogo nunca apaga O fogo nunca apaga Nunca, nunca, nunca Nunca apagará Não, 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 não Deus nunca apaga Deus nunca morre Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido Nunca é vencido Apenas uma fome Apenas uma fome Uma fome, uma sede Uma fome, uma sede Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome, uma sede Uma fome, uma sede Eu nunca olhei pra alguém Como eu olho pra Ti Como eu quero a Ti Jesus Eu não colhei pra alguém Como eu olho pra Ti Como eu quero a Ti Jesus Glória a Deus Deus criou tudo pela palavra Mas o homem não Ele formou Tem Tem toques no homem Deus não falou pro homem nascer Ele tocou Ele formou Pra deixar claro Pra sinalizar que A relação de Deus com o homem É de toque É de afeto Amém queridos É de afeto Não é só de palavras Por isso um homem Não dirige a sua casa Só com palavras Mas dirige com afeto Com carinho Com toque Toque seus filhos Toque sua casa Toque seus obreiros Toque os pastores Que Deus colocou ao seu lado Pra você servi-los Toque as pessoas Toque elas A relação de Deus com o homem Não é só de palavras É de toque Eu sonho com isso Irmãos Com uma igreja doadora Tem muita unção Aqui ainda A unção não foi embora A unção não foi embora ainda não Ela está aqui Nunca é vencida Essa unção está aqui ainda Use ela Use ela Use ela pra tocar Pessoas Use ela pra ministrar Sobre pessoas Eu sonho com essa igreja A igreja do toque Nós não vamos mais separar Os homens de um lado As mulheres do outro Pra que ninguém se toque Existe um amor Nós vamos tocar em amor Tocar em afeto Sem carnalidade Sem moralidade Sem pornografia Sem sensualidade Eu sonho com essa igreja Irmãos A igreja que vai dar água Pro camelo A igreja que vai estender a mão Para aquele que está chegando Independente se eu o conheço ou não Eu sonho com essa igreja A igreja generosa A igreja da mordomia Que coloca a bandeja na mão E sai a servir A igreja que não está lá Batendo na prefeitura Pedindo coisa Mas a igreja que vai lá Na prefeitura servir Mesmo que aquele homem Que esteja lá Não seja da sua religião A igreja que estende a mão Que entende que nasceu Para tomar todos os espaços Da sociedade A Bíblia é sociológica A Bíblia é psicológica A Bíblia é o remédio Para as nações Irmãos Mas só palavras Não fazem sentido Palavras sem vida Não fazem sentido Deixa as pessoas Tocarem Jesus falou Para um leproso Quando aquele leproso Perguntou Eu quero Você pode me curar Ele disse Eu quero Foi lá e o tocou Ele não só falou Eu quero Foi e tocou Um leproso Que não era tocado Aquele dia Jesus cura Jesus cura a lepra E cura a solidão Sim Às vezes tem gente Que é só um abraço Não precisa falar nada Tem gente que viaja Às vezes Nós temos pastores Amigos que viajam Dez, onze horas De carro Viajam a noite inteira Para chegar aqui Ouvir uma palavra De duas horas Ganhar um abraço E voltar para a sua cidade Dirigindo mais dez horas Ô irmão Isso é muita responsabilidade Para a gente Como mudar? Como perder esse coração? Como? Não, não importa Se você está atrás Das malhadas Ou num palácio O seu coração Tem que ser daquele Daquele rei Que está conectado com Deus Que governa Em favor dos outros Que quando ministra Que quando canta Quando prega Quando ensina Está fazendo isso Em prol do corpo Está pensando no corpo Uma vez eu fui Ministrar em um lugar E tinha muitas pessoas E quando eu acabei Assim, veio dois caras grandãos Assim, bem grandão Pegaram no meu braço E saíram comigo Eu disse, que foi? Pensei que estava pegando fogo Na igreja Caindo o teto Alguma coisa Eu disse, é não Vamos te levar Te tirar daqui Eu disse, por quê? Ah, porque o povo Vai ficar em cima de você Vai te incomodar Eu disse, o povo Não me incomoda Nem o diabo Me incomoda E sabe que eles vão Ficar pedindo aqui Para você Orar, tirar foto Eu disse Mas eu vim para isso Para orar Mas eles vão ficar Pastor, mas Sabe como é que é Eu disse, sei Sei como é que é Nós precisamos aprender Irmãos A lidar com aqueles Que já venceram o medo Aqueles que ainda não Eu vou falar uma coisa Para você Eu tenho andado na terra Eu não tenho problema De tirar uma foto Com ninguém De te escrever um livro Para alguém De orar por alguém Desde que isso Não vire tietagem Desde que isso Não vire idolatria Desde que isso Não vire dependência Mas nós temos que sentar E esclarecer Para as pessoas As coisas Então se deixe tocar Ministro Se deixe tocar Às vezes você abre A sua igreja Uma vez por semana Ela fica fechada A semana inteira Você aparece Uma vez por semana Fala duas horas Sai pela porta de trás Ninguém vê você Se deixe tocar Se deixe pegar Nós somos ministros Para o corpo Para o sacerdócio Deus colocou uma coroa Na minha cabeça De governo E eu sei que eu carrego Eu sei o que eu carrego Ou você acha que eu não sei Eu sei o que eu tenho Eu sei que quando eu estou Num quarto Eu sei quando ele quer falar Eu sei quando eu estou Dirigindo um carro Que ele diz Vira a volta E volta pra casa Eu sei quando eu estou aqui Que eu estou irritado Ele diz Vai pra casa Eu sei quando eu entro Num quarto Eu sei o que é uma revelação Quando ele diz Fale isso Fale aquilo Às vezes até conversando Com os pastores E eles falam uma coisa Eu digo Uau é isso Aí eu vou juntando As peças O mês inteiro Eu passo ouvindo O que as pessoas dizem O mês inteiro E eu passo ouvindo O que Deus está dizendo Pra mim O que meus filhos Samuel diz dentro do carro Enquanto eu levo ele No futebol E eu vou juntando As peças Vou juntando Igual É isso Deus dando sinais Através das pessoas O passarinho Carlos O passarinho Para na minha janela E fica lá E eu digo Oh passarinho Você também vai fazer Parte da minha mensagem No sábado Porque todo mundo Nós temos que interagir Com Deus Interagir com as pessoas Amém irmãos Mas ele não é Da minha religião Você só pensa assim Se você tiver Uma religião Se você não tiver Uma religião Você não pensa assim E é terrível Porque é melhor Tirar uma pessoa Do pecado Do que da religião Porque do pecado Deus convence Da religião não Por isso que do Egito Ele foi lá tirar O povo do Egito Mas da Babilônia Ele disse Sai dela povo meu Deus não foi tirar Ninguém da Babilônia A gente que tem que Tomar a decisão De sair de Babilônia Babilônia é um fundamento Caído irmãos De um pensamento Arcaico Que às vezes Às vezes até moderno Não é nem arcaico É moderno Mas que me ingesta Não me deixa Interagir Amém? Foi um prazer Servi-los na mesa Do Senhor